Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Marcos Carvalho Lopes e aqui comigo está o Murilo Ferraz. Hoje a gente recebe a professora Catarina Rea, professora da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira na Bahia. Esse é o nosso episódio de número 86 e hoje falamos sobre o África Queer. Neste episódio temos o texto Eu Sou Homossexual Mãe de Pina Vanga Warnayna, interpretado pela atriz Maria Elisa. Estão à venda no nosso site os livros Filosofia Pop Ano 1, Ensaio de Diálogo Filosófico e Bota Fala, Ocupando a Casa Grande. Se você é apoiador do Filosofia Pop no cartaz, entre em contato conosco para ganhar descontos especiais na compra. Os livros estão disponíveis no site filosofiapop.com.br barra loja. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o cartaz do Filosofia Pop em cartaz.me barra filosofia underline pop a partir de R$ 5,00 por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir manter o programa. Os operadores podem fazer parte da Taverna do Platão, o nosso grupo de operadores no WhatsApp. Lá sempre rola indicações de podcast, conversas sobre diversos temas e também novidades sobre o programa. Venha fazer parte também. Se apoia o Filosofia Pop no cartaz e não receber uma mensagem para entrar no grupo, entre em contato conosco para participar. Caso você queira ajudar e não possa contribuir financeiramente, ajude a divulgar os programas, compartilhe nas redes sociais, comente nos posts para incentivar o nosso trabalho. Tudo isso ajuda a gente a continuar produzindo. O podcast continua sendo distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Assine nosso canal no YouTube, em youtube.com barra filosofia pop. Siga a gente no Twitter, arroba filosofia underline pop e curta a nossa página no Facebook, facebook.com barra podcast filosofia pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba filosofia pop ponto com ponto br. O Filosofia Pop é um podcast que aborda filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segunda-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então a nossa conversa sobre África Queer. Hoje a gente vai falar com a professora Catarina Rea. A professora Catarina Rea trabalha na Unilab, aqui no campo de São Francisco do Conte, na Bahia. Ela possui graduação em Filosofia pela Universidade Católica de Milão, doutorada em Filosofia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. É autora de diversos livros e artigos que articulam questões psicanalíticas sobre corpo, gênero, teoria queer. Tem experiência na área de filosofia, estudo de gênero, teoria e crítica queer of color, feminismos transnacionais e estudos pós-coloniais. Na Unilab, ela coordena o grupo de pesquisa FEMPUS, Pós-Colonialidade, Feminismos e Epistemologias Antegemônicas. Integra também o programa de pós-graduação do Núcleo de Estudos da Mulher. Professora Catarina, eu queria começar já te perguntando o que é queer? Certo. Então, o termo queer é uma categoria que vem já da língua inglesa e que ordinariamente indicava um insulto que é dirigido a pessoas que têm uma sexualidade ou identidade de gênero que não se encaixa nas identidades heteronormativas e cisgêneras. Então, esse termo geralmente, aliás, que significa algo torto, estranho, não reto, passou, como eu disse, justamente a indicar uma forma de injúria extremamente pesada, extremamente dura, que é dirigida contra as pessoas que hoje nós chamamos LGBT. Então, a teoria queer, que surge mais ou menos nos anos 90, tenta se reapropriar dessa categoria para ressignificar-la positivamente, para sair dessa injúria, desse peso, desse sofrimento que a categoria queer veiculava nas comunidades LGBTs, norte-americanas em particular, para dar um significado positivo, falando então de uma teoria queer, de uma epistemologia queer. Então, associando a um termo que tem toda essa história tão carregada de insulto, de injúria, que produzem uma sorte de vergonha, de abjeção, como muitos autores queer falam, na pessoa que recebe essa apelação, esse termo, né? Então, de colocá-lo do lado de um termo que tem uma dimensão acadêmica, como, por exemplo, teoria, epistemologia, pensamento, para produzir uma sorte de choque linguístico, né? Que justamente é que muitos autores queer aqui no Brasil dizem que se perde com a tradução em português, porque o termo queer, né? Não tem, em português, obviamente, todas a, assim, esse referencial, né? De sofrimento que carrega em inglês, né? Então, a teoria queer, ela nasce com uma teoria que, eu que cito um pesquisador aqui no Brasil, que é o Richard Miskowski, né? Da Universidade de São Carlos, que afirma que, justamente, é mais do que uma teoria que defende a homossexualidade, ou que defende certas identidades sexuais, a teoria queer seria uma teoria que lida com essa questão da abjeção e do objeto, para mostrar como a sociedade, né? A maioria das sociedades, as sociedades ocidentais em particular, né? São construídas a partir de normas, de leis, de comportamentos e, enfim, de formas de exclusão extremamente violentas, né? Que tocam certos corpos que, supostamente, não se adequam aos que são, justamente, essas normas mesmas, né? Que são as normas da cisgeneridade, né? Ou seja, homem é homem, mulher é mulher, e da heterossexualidade, né? Então, a teoria queer, ela lida com essa questão do objeto e, na sorte, de denúncia de todas as normas que, nas nossas sociedades, produzem marginalização de certos corpos, né? E de certos sujeitos. Não sei se, bom, eu diria que é isso, né? Então, parte do significado que esse termo tem, né? Da forma em que ele foi retraduzido como algo positivo, né? Mas que, ao mesmo tempo, tem de produzir um certo ruído, né? Simbólico, linguístico, né? Ao falar de teoria queer, de pensamento queer, de epistemologia queer, associando, né? Uma palavra que tem toda essa história de abjeção, etc., com uma ideia, né? Como a de pensamento, de teoria, etc., que valorizaria, né? É isso. Tá, tá certo. Acho que é um começo. Hoje, a gente, nosso tema é queer em África. Mas, para chegar nesse tema, para a gente poder debatê-lo, eu vou te perguntar como que é pensar o queer em contextos marginais? Como é pensar o queer em contextos do sul global? Já que essa foi uma formulação, uma formulação que foi construída, de certa forma, no norte, né? Como fazer essa transição? Isso, isso é uma questão muito importante, né? Aliás, muitos dos teóricos aqui no Brasil meio que trazem na tona essa questão, né? Porque tem várias críticas que vêm sendo feitas a teoria queer, que vão nesse sentido mesmo, ou seja, é uma teoria que, né? Nasce no contexto norte-americano, do... da Europa Ocidental, né? Que, então, que carrega todo, assim, na preocupação, que, apesar de lidar com comunidades marginais, como as comunidades LGBT, porém, né? Se trata sempre de comunidades marginais de países centrais, né? Que, então, representaria uma sorte de privilégio em relação ao que acontece aqui no sul global. Particularmente porque, apesar da teoria queer, quando ela nasce, ter uma certa, assim, abertura para, além da questão da sexualidade, da questão do gênero, introduzir também a dimensão da raça, a dimensão da classe, a dimensão, justamente, de outras normas e de outros critérios, né? Através dos quais a sociedade ocidental e burguesa reproduz formas de marginalização, formas de, enfim, né? De discriminação desses corpos, né? É claro que a dimensão da sexualidade e do gênero, ela tem uma centralidade maior, né? A abjeção da qual a teoria queer fala, né? É uma abjeção que, mais do que tudo, toca ao fato da pessoa ter um tipo de sexualidade ou de gênero, né? Não conforme, como eu disse antes, né? Então, sobretudo, recentemente, mesmo no norte global, uma série de autoras e autores, né? Em particular, oriundos de diásporas, de processos de migração, né? Que se afiliam à teoria queer, chamam a atenção para o fato da necessidade de interseccionar, né? Essa questão da sexualidade dissidente, né? Com uma presença mais central, mais importante também, né? De uma reflexão sobre a raça, sobre a classe, sobre a colonialidade, sobre os desequilíbrios entre norte e sul, né? E que esses fatores possam ter o mesmo valor, a mesma força que a questão da dissidência sexual e de gênero, né? E esse grupo, essa nova versão da teoria queer, que ao nível internacional, transnacional, se chama queer of color, né? Que nós podemos traduzir aqui no Brasil como queer racializados, né? Eu acho que é muito interessante, muito importante. E eu penso, até fiz essa hipótese, né? Um texto que publiquei, que seria interessante que esse tipo de vertente da teoria queer fosse mais conhecido aqui no Brasil, né? Porque, justamente, penso que isso possa facilitar, de certa forma, o diálogo dos autores locais, né? Que produzem sobre sexualidade, dissidência sexual, é a teoria queer. Saindo um pouco daquele modelo de uma teoria queer mais branca, mais euro-americana, mais centrada unicamente na questão, justamente, da sexualidade, né? É interessante até como as políticas de tradução, infelizmente, né? Ainda ocultam, ou, de qualquer forma, não dão suficiente visibilidade a esse tipo de vertente. Porque, se a gente pega, né, aqui no Brasil, o que está sendo publicado nesses últimos anos, né? No campo da chamada teoria queer, A gente vê que, na maioria dos casos, se trata de textos, tipo, Judith Butler, Paul Preciado, autores super importantes, mas que remeteriam a uma versão mais, vamos dizer, branca, ou euro-americana, da teoria queer, né? Mas existem muitos outros autores, mesmo atuantes nos Estados Unidos, em países europeus, que, justamente, sendo oriundos de processos de imigração, de diásporas, então, sendo, assim, pertencente ao que eu chamo de um sul do norte, né? Poderiam, a meu ver, dialogar de uma forma muito mais, como dizer, igualitária com os pesquisadores do sul global, né? E trazendo, também, à tona, uma série de problemáticas, né, dentro da teoria queer, mas propícias a dialogar com as questões que podem ser levantadas a partir dos países do sul global, né? Enfim, eu espero que os rumos das traduções, né, aqui no Brasil, comecem a dar mais visibilidade a esses autores, e a possibilidade de um diálogo, né, a partir do queer, que possa ser um diálogo meio que sul-sul, né? Mesmo que seja entre um sul do norte e um sul do sul, como eu falo, mas, enfim, pensando que mesmo no próprio norte podem ter, né, grupos que têm uma certa experiência da opressão interseccional ou interseccionada, onde a questão da sexualidade ou do gênero está profundamente imbricada com a questão racial, com a questão da classe, da nacionalidade, etc, né? Não, é que você colocou essa questão agora, do sul no norte, e aí é inevitável que eu peça para você se situar, para você contar um pouquinho da sua trajetória, e até, se você achar relevante, como você chegou às questões que você pesquisa? Porque eu acho que essa dimensão biográfica é importante agora colocar, já que você está situando a sua fala. A questão dos lugares de fala, etc, né? Então, eu me considero como uma pesquisadora... Bom, eu nasci na Itália, né? Vivi até os 25 anos lá na Itália. Eu, pessoalmente, gosto mais de falar de uma identidade mediterrânea, mais do que europeia, né? Porque, digamos, desde sempre eu tenho uma forte afinidade com, em particular, a Itália do Sul, né? Por ser justamente originária de lá, mesmo tendo nascido no norte da Itália, mas, enfim, uma parte da minha família é de Nápoles. Então, e este sul da Itália, que, obviamente, é um outro sul, porque é sempre um sul que se situa em um contexto europeu, oficialmente, etc. Mas é um sul, porque vem carregando uma série de questões que podem se assemelhar bastante ao que a gente vive aqui. Até eu acho que a cidade de Salvador, por certos versos, é muito parecida com Nápoles, duas cidades grandes, com uma cultura extremamente forte e, ao mesmo tempo, atravessadas por questões econômicas e sociais extremamente profundas, né? Diversidades, injustiças, etc. E me parece que, bom, embora de forma diferente, mas possam fazer eco em ambas essas situações. Então, eu uso, assim, mais essa categoria, enfim, essa referência mediterrânea, porque acho que o Mediterrâneo é um lugar metafórico importante de, justamente, diálogo, de abertura, de contato, um contato que, infelizmente, pode ser até extremamente violento, como a gente vê hoje, né? A história dos imigrantes, enfim, todas essas tragédias humanas, a história dos barcos, né? Enfim, mas é também um lugar fatalmente de contato, de frissão entre, justamente, a Europa e os países da África, do Oriente Médio, etc. Então, eu gosto mais de me referir à identidade mediterrânea, porque acho que carrega mais uma abertura, um diálogo com diferentes suís. Bom, como nasce a minha pesquisa, eu já estava trabalhando sobre as questões de gênero e sexualidade, quando entrei na Unilab, né? E comecei a dirigir de forma mais explícita as pesquisas em relação à África, sendo que esse ponto é extremamente importante para nós, né? Descobrindo que, efetivamente, a África está, hoje, né? Produzindo uma série de reflexões, de práticas teóricas e até de práticas militantes no campo da dissidência sexual e de gênero. Então, eu comecei a pesquisar nesta onda, né? E descobrindo uma série de publicações, né? Na maioria dos casos em língua inglesa, justamente, que são oriundas da África de excolonização britânica, né? Mas que tratam de forma muito interessante destas questões, né? Então, eu por me situar como uma pesquisadora mulher, não heterossexual, enxergada como europeia, mas, enfim, branca, né? Enxergada como europeia, mas atravessada por essas inquietações, né? De uma justiça social, racial, né? Com uma proximidade às questões do sul, mesmo de um sul, como pode ser, desde a minha infância, a Nápoles, o chamado Mezzogiorno da Itália, né? Enfim, mas que me tornou muito sensível, né? A exceções múltiplos, né? Que são tantos, digamos, os lugares de luta, de esperança, de emancipação, né? Que podem ser deslocados em vários contextos do globo, né? Então, nesse sentido, né? O trabalho que eu estou desenvolvendo encarna um pouco este posicionamento meu, né? E por também não ser negra, não ser africano, etc., o trabalho que eu estou fazendo neste momento é mais um trabalho de tradução, né? De tradução, porque, como eu disse, a maioria desses textos são em língua inglesa, né? Então, para disponibilizá-los para nossos alunos, para um público que não necessariamente tem uma familiaridade com a língua inglesa, acho importante que seja feito esse trabalho de tradução, né? Nesse sentido, então, que está indo a pesquisa que eu estou fazendo, fazer um levantamento, né? Das publicações, dos textos, dos autores, das autoras africanos e africanas que estão produzindo neste campo e escolher quais é possível traduzir, né? Para o português e torná-los, então, acessíveis para nossos alunos. É um pouco isso, né? Então, nesse sentido, dando voz a esses autores em português, né? É, eu tinha pegado aqui uma citação sua que resume um pouco do que seria o queer racializado, o queer of color, que é uma frase que você coloca, que você combate, né? A ideia de que todas as pessoas queer são brancas e todas as pessoas não brancas são hétero, né? De certa forma, todo o jogo do queer racializado vai combater essa perspectiva que coloca só o queer como branco e todos os não brancos como hétero. Mas parece que para você deslocar para o sul global, você tem que dar outros passos também. Em um texto de 2016, você juntou filosofia da libertação com a analítica da dominação, né? Sim. Para pensar o queer nesses outros espaços, ele ganha um novo significado também, questionando o legado colonial, a violência patriarcal. Como é que isso se dá? Como pode ser uma dimensão de descolonização e como pode ser uma dimensão de crítica mais ampla, não só de questões ligadas à sexualidade, mas também questões ligadas ao capitalismo, às formas de poder? Certo. Bom, essa é uma questão que efetivamente é tratada pelos autores africanos que eu estou trabalhando, que justamente vão questionar qual é o significado de utilizar essa palavra queer, esse termo queer, african reader, e em particular esse texto que é um pouco o primeiro texto que eu encontrei e comecei a fazer as traduções que se chama Queer African Reader, né? E na introdução, justamente, as autoras, né, falam que quando esse termo chega à África, né, é preciso pensá-lo não unicamente na dimensão de um questionamento a partir da sexualidade e do gênero, mas como um termo que possa ter uma reivindicação também anticolonial, antiimperialista, anticapitalista, colocando em questão uma certa atitude também dos movimentos LGBTs internacionais, porque aqui também é toda uma conjuntura política internacional, né, onde a maioria dos movimentos das ONGs LGBTs ao nível internacional, que são sediadas no norte global, né, tem um discurso de, enfim, missionário, em relação em relação à África, em relação a, enfim, a Unáfrica que é sempre enxergada como homofóbica, atrasada, né, no discurso padrão, né, desse mundo LGBT, branco, burguês, né, que é representado pelas ONGs internacionais. então, os autores africanos, né, os atores também, né, os militantes africanos, né, eles chamam a atenção para essa reapropriação do termo queer, que tem de ser deslocado do significado que ele tem no norte global, né, onde justamente a questão da sexualidade é principal, para uma série de outras questões, né, que justamente lidam com essa crítica ao neoliberalismo, ao neocapitalismo, às formas de neoimperialismo que são reproduzidas pelas próprias ONGs, ONGs LGBT internacionais, né, porque, obviamente, quando essas ONGs atuam em países africanos, né, sob a, enfim, a égida da luta pelos direitos humanos LGBT, etc., mas, de fato, querendo influenciar a política local, né, muitas vezes elas são enxergadas como uma sorte de reprodução de, pela política neocolonial, neoimperialista, né, que é ditar certos rumos aos países africanos, né, então, nesse sentido é preciso por parte desses atores e autores africanos, né, se distanciar em relação a esse tipo de versão do queer, né, de versão dos movimentos LGBT transnacionais, para reivindicar outras formas, né, de atuar a partir dos contextos locais, né, dando visibilidade, dando voz, justamente, a quem se situa a partir desses contextos mesmos, né, então, nesse sentido, uma, eles, eles dizem, né, muito frequentemente, a pauta LGBT nos países africanos, ela não pode ser isolada separada da, na série de outras questões, como, por exemplo, a pobreza, as lutas dos camponeses, enfim, uma série de outras lutas, né, anticoloniais, em geral, né, porque, senão, haveria uma sorte de separação dos militantes LGBTs, das comunidades, vamos dizer assim, da dissidência sexual, em relação a uma própria africanidade, né, e isso acaba reforçando as, as ideias das mesmas populações locais em geral, que enxergam as pessoas dissidentes sexuais como traiçoeira, como gente que depende do norte global, que recebe os financiamentos, né, dessas ONGs internacionais, etc. Então, para evitar que isso acabe fortalecendo a homofobia localmente, é super importante, dizem muitos desses autores, que a luta das minorias sexuais, ela se faça em uma profunda interconexão e interseccionalidade com essas outras lutas que são próprias dos povos africanos, né, tem um trecho, por exemplo, de uma entrevista de Sokari Kine, que é uma das curadoras do African Reader, que é uma militante da Nigéria, que, bom, mora nos Estados Unidos há muitos anos, né, e ela diz que justamente isso, né, que a luta das minorias sexuais em contextos africanos, né, é uma luta que se estende a toda, assim, a reivindicação da humanidade africana, onde o mesmo fato dessas ONGs internacionais roubar um pouco a agência, né, se colocar como supostos protagonistas das lutas locais, uma forma de repetir, né, uma colonização, uma atitude como dizer, missionária, ou, enfim, que repete uma non-igualdade, né, então, isso é muito importante. Parece que, assim, você está articulando também um passo que eu ia colocar na outra, na próxima questão, que é sobre o perigo de histórias únicas, histórias que só veem uma dimensão, e você destaca em artigos que é um perigo duplo, né, o primeiro de conceber os gêneros em África, desculpa, deixa eu formular, perdão, o perigo de histórias única para conceber os gêneros em África, você assalta a necessidade de romper com a imagem de uma África homofóbica, e também de romper com a ideia da representação da homossexualidade como algo não-africano. Essa é a ideia de uma África, eu vou separar as duas, vamos comentar cada um nesse momento, primeiro vamos falar dessa imagem da África homofóbica, de certa forma é difícil não ter essa imagem como saturada porque 70% dos países africanos tem leis que criminalizam a homofobia, 30 estados africanos tem leis que criminalizam a homossexualidade, desculpe, tem leis que criminalizam a homossexualidade, então a pessoa pode ser presa ter prisão perpétua, pode ser até em alguns lugares condenada à morte, mas você traz, eu acho que dialoga com a Shilling Bambi para pensar num contexto pós-colonial e um contexto em que essas posições binárias vão se tornar complexas e que a gente precisa ver as lutas de resistência mesmo nesses contextos específicos de opressão. É mais ou menos por aí como lidar com essa imagem de um arco homofóbico. Isso, isso é muito importante porque também é uma certa imagem que a mídia contribuiu muito nos países ocidentais a veicular. Como você disse, claro que há uma parte de verdade nisso, né, esses países são países onde a homossexualidade é criminalizada, né, onde existe uma homofobia de Estado muito forte, né, porém, lendo esses autores e essas autoras, né, tem muito essa preocupação de não abafar, de não apagar a existência de movimentos locais, né, e de formas até de produção, né, teórica sobre essas questões, né, porque senão parece que tudo vem do norte, né, que os protagonistas das lutas mesmo localmente seriam guiados, né, de forma neocolonizadora por associações do norte, né, em particular no livro que a gente fez a tradução, traduzindo África Queer, tem um texto nesse sentido, né, sobre a história única, é o texto da Siboni Lindashi, que é uma advogada sul-africana negra, né, que trabalha com essas questões em vários países africanos, né, e ela justamente usa essa ideia, né, de não repetir essa história única da homofobia africana, porque essa história única da homofobia africana é uma história que é contraproducente para os movimentos locais, porque justamente faz o jogo das ONGs internacionais, dos países ocidentais, né, que tem interesse, num certo senso, em dizer, ah, na África tem só homofobia, na África não existem movimentos locais, para justamente assumir, né, um protagonismo e perpetuar esse papel, né, missionário dessas ONGs, né, então, ela diz explicitamente, né, a Simone Lindashi, no mar do nada, que supostamente seria a África, né, não haveria movimentos suficientemente fortes para encampar essas lutas, né, aí as ONGs internacionais se sentem autorizadas, né, de certa forma, a assumir um protagonismo, né, então, a perpetuar um tipo de atitude que a gente pode definir como neocolonial, né, ou seja, de querer ditar, né, os rumos, né, e a própria Simone Lindashi e outros autores também falam sobre justamente como essas ONGs internacionais, elas querem que os partners locais concentrem a pesquisa, a luta, unicamente no campo da sexualidade, né, enquanto justamente muitos desses grupos de países africanos, como disse antes, né, querem interseccionar essas lutas, né, com outras questões, porque muitas vezes, né, as ONGs internacionais que patrocinam, né, que financiam certas ações, não querem colocar em destaque, e às vezes acontece que a retirada de financiamentos quando os grupos locais não seguem o papel, né, tal como as ONGs internacionais querem, né, então aí que se reperpetua, né, uma sorte de atitude que novamente é paternalista, né, colonizadora, mais uma vez, né, esse tipo de atitude das ONGs internacionais, ele está muito colocado nessa ideia da África homofóbica, toda a África, né, como um todo, mais uma vez, essa imagem, né, de uma África homogênea, e toda identificada com a homofobia, né, eu lembro de um documentário que passou na Inglaterra, na época da crise na Uganda, esse documentário justamente intitulado a Uganda é o país mais inóspitos para os homossexuais, né, então vendo esse documentário a gente sente toda essa retórica, né, dos países ocidentais, que perpetuou essa imagem, né, de uma Uganda na África absolutamente homofóbica, violenta, refratar as homossexuais é o pior lugar para ser gay e lésbica, né, é isso, obviamente, a gente não pode apagar ou silenciar a existência da homofobia, da violência, dessas leis de repressão, mas também um discurso que unicamente evidencia esse tipo de situação apagando a existência desses movimentos locais acaba sendo algo extremamente negativo para a visão cristã da África e para a própria militação local, sem contar com o fato de que tem vários textos, né, que apontam para um pouco essa origem dessas leis homofóbicas, desses projetos de leis que viriam fortalecer a repressão contra a homossexualidade, e como isso está profundamente embasado nas heranças coloniais dos chamados códigos penais, né, em particular nos países que foram colonizadas pelo Reino Unido, né, existia na época da colonização leis de repressão da chamada sodomia, né, no contexto justamente da sociedade vitoriana da época, né, então, essas questões hoje, né, também não podem ser separadas dessa origem, né, que é uma origem europeia também, né, enfim, então, todos esses aspectos têm de ser visto, né, na complexidade toda, né, e sem contar que agora estou pesquisando também nesse sentido sobre o papel de igrejas evangélicas neopentecostais, muitas das quais são norte-americanas, né, vinculadas com a direita cristã norte-americana, né, que estão tendo um papel extremamente nefasto de alimentação, de um discurso violento e homofóbico, que mais uma vez, né, de qualquer forma, mesmo sendo endossados pelas igrejas africanas, né, tem também uma proveniência, uma, assim, um contato com ideias elaboradas no norte-global, né, então, tudo isso vem complexificar essa ideia de uma África homofóbica, de uma homofobia africana, né, parece que o tipo de homofobia da África é um caso, né, específico de homofobia, né, os países europeus, bom, podem ser homofóbicos, podem ter situações de homofobia, mas a África é homofóbica por excelência, né, então, esse tipo de discurso que esses autores me overem muito justamente contestam. Como brasileiro, eu fico até, acho, didático perceber esse tipo de olhar, porque provavelmente hoje o Brasil está merecendo esse tipo de adjetivação, né, daqui a um tempo vamos ter documentários mostrando o que que acontece no Brasil de hoje. É, exatamente, absolutamente, trabalhando isso mesmo nesse sentido, né, para entender o que está acontecendo aqui. É, eu acho que a gente percebe aqui dentro, mas o olhar de fora vai identificar logo os governantes como sendo o país e todas as falas absurdas, sexistas, racistas, vão ser vistas como o brasileiro, né, e aí é, acho que é bom a gente pensar nesse espelho também. Eu vou para a outra parte da questão, que é justamente a parte que vai também nessa ideia de uma África homogênea, mas a ideia de que a homossexualidade é algo não africano, né, rebater essa ideia é algo muito importante, porque você cai num essencialismo do que seria africano, do que não seria africano, e coloca a homossexualidade como algo não africano. Aí, para citar um exemplo, assim, um exemplo do Molef Assante, da teoria da afrocentricidade, em que ele fala que a homossexualidade é algo que veio a corromper as práticas africanas tradicionais, que é algo individualista, que vem de fora do colonizador, que não é uma prática afrocêntrica, enfraquece, né, então tem essa visão do Assante, e tem também outras visões que depois a gente vai comentar, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia da homossexualidade como algo não africano. É, aliás, uma questão que é muito usada nos debates africanos atuais, né, por lideranças políticas e religiosas em vários países, né, Urganda, a Malawi, enfim, a Quênia, né, para deslegitimar qualquer discussão nos vários contextos africanos sobre a legitimidade ou, enfim, os direitos das minorias sexuais, né, e aqui também é uma questão bastante complexa, que remete um pouco já àquilo que eu falei antes, né, porque o que significa que, bom, que a homossexualidade não é africana, né, eu descobri até vários textos que discorrem sobre formas de homoerotismo ou de homoafetividade existentes na África, mesmo anterior à colonização, porque justamente a ideia desses líderes, né, dos países africanos é que a homossexualidade teria sido importada pela colonização, né, teria sido, então, uma perversão, como eles dizem, né, introduzida pelos europeus, pelos brancos, né, mas existem textos que demonstram, que mostram que na África, mesmo, precolonial, existiam formas de homoerotismo, de homoafetividade, embora elas possam ter um significado cultural muito diferente do que a homossexualidade no contexto europeu. tem um autor muito interessante, que é o Otávio Monsib, que é um autor sul-africano, que mostra, ele faz um discurso muito, assim, muito interessante, dizendo, com certeza, a gente pode dizer que a homossexualidade não é uma categoria africana, como não são categorias africanas, a categoria de gay, lésbica, bissexual, etc., né, porque todas essas são categorias que nascem no contexto ocidental. O termo homossexualidade, como já mostrou o Michel Foucault, né, é um termo que nasce no século 19, né, no contexto, aliás, da medicina, da psiquiatria, da psicologia, para indicar um certo tipo de de perfil, né, um certo tipo de sujeito, né, que era objeto justamente da atenção dessas disciplinas, né, da medicina, da psiquiatria, etc., né, então, nesse sentido, a história da homossexualidade, né, é uma história que remete, né, aos contextos europeus, que Foucault mapeia, né, muito bem, da sociedade vitoriana, mais uma vez, né, da Inglaterra, da própria França, etc., né, então, nesse sentido, a categoria homossexualidade, a gente pode muito bem dizer não é africana, né, e tem mais categorias gay-lésbicas, são categorias que nascem no campo, dessa vez, da militância, através dos movimentos que seguem, né, aos fatos do Stonewall, em 1969, quando houve aquela revolta em Stonewall, em Nova Iorque, né, da população LGBT, desse bar, né, contra a polícia, contra as violências policiais, e daí, se espalha, né, se expande ao nível internacional, o que será, né, toda a militância gay, a questão da marcha pelo orgulho gay, do coming out, da exaltação da identidade gay-lésbica, etc., né, então, nesse sentido, que também se trata de uma história que remete, né, os Estados Unidos e os contextos ocidentais, né, que então, que mais uma vez não é africana, mas isso, tabuncibe, o fato que essas categorias, né, não sejam geralmente africana, embora hoje muitos possam até se apropriar disso nos contextos africanos, porque são contextos que também, né, são extremamente híbridos hoje, né, isso não significa que não exista na África e que não tenha existido mesmo antes da colonização formas específicas de homorotismo, de homoafetividade, de identidade de gênero não identificada com a do masculino do feminino segundo o padrão mais estandardizado, vamos dizer assim, né, então, quando se fala, né, ah, uma sexualidade não é africana, eu acho que cabe fazer essas pontuações, né, tudo bem, com certeza são categorias que têm uma origem ocidental, né, mas isso não significa como entendem muitos desses líderes de países africanos, né, ainda hoje, que a África é unicamente e exclusivamente heterossexual, que a heterossexualidade é a única forma de sexualidade própria ou compatível com a cultura africana, né, justamente nessa ideia que você estava falando antes, né, de uma essencialização, né, do que seria africano autêntico e do que não seria autêntico, né, e mais uma vez cabe, então, destacar aquilo que eu estava falando antes, né, ou seja, da herança colonial, né, de onde vêm essas leis, de onde vêm essas legislações que reprimem tão duramente a homossexualidade, vem dos códigos penais coloniais que não foram removidos na maioria desses países após a descolonização e que começaram a ser remobilizados de uma forma extremamente forte no começo do século XXI, né, com todos esses projetos de leis em Uganda, na Nigéria, no Malawi, enfim. mas, de certa forma, né, o que movimenta esse tipo de posicionamento é aquela antiga aversão, né, a chamada sodomia, né, segundo a tecnologia vitoriana, que esses códigos penais coloniais reprimiam, né, na época justamente da colonização, e tem aquela famosa história, bom, dos mártires de Uganda, né, que conta a história que o último dos reis de Uganda, num período em que praticamente a Inglaterra estava expandindo, né, a própria colonização e penetrando nos territórios africanos, ser ele, né, matou uma série de curtisãos, né, jovens homens da própria corte, que tinham sido convertidos ao cristianismo, tanto em forma católica, quanto na forma protestante, pelos colonizadores, né, e que teriam rejeitado de ter relacionamentos sexuais com o rei, né, e o rei, então, os mandou matar como punição, né, então, nesse caso, ele e, esses mártires justamente foram canonizados, né, pelas, pelas igrejas como defensores, né, do cristianismo, que se opuseram ao pecado, enfim, né, então, nesse caso, pareceria que a situação é inversa, né, ao que líderes religiosos e políticos contam, ou seja, que havia uma certa existência de relacionamento homoafetivos, homoeróticos, né, no reino de Buganda, que corresponde mais ou menos justamente ao território da Uganda de hoje, né, e que essas formas de relacionamentos homoeróticos teriam sido eliminados ou reprimidos com a chegada da colonização e a cristianização dos territórios, né, enquanto o antigo rei de Buganda teria praticado, né, esse tipo de sexualidade, né, então, vejam como aqui também é muito complexo, né, esse discurso que é feito pelas lideranças locais, né, para dizer que a homossexualidade não teria nada a ver com a África, que isso não existe, que é uma importação de uma perversão europeia, ocidental, branca, etc, né, porque na própria África existiam formas de relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, embora, obviamente, com significados e valores, né, muito diversos, ok, nós chamamos aqui no mundo ocidental de homossexualidade ou de identidade gay-lésbica, né, enfim, não sei se, acho que fiz mais ou menos a volta por essa questão, não sei se você quer que eu aprofunda mais algum aspecto, algum elemento nesse sentido. Eu vou puxar um outro elemento para complementar, porque a gente falou muito sobre homorotismo, homossexualidade, mas eu vou puxar um pouco para questões de gênero também, sendo colocadas também como algo não africano, né, você tem algumas posições que defendem que as posições de gênero não são africanas, como a Oyeronke Oyerume, que no caso é importante colocar que ela tem uma fala bem situada, ela trata de um povo específico, né, mas ela vai defender uma posição como se dentro dos Yorubá não houvesse essa distinção de gêneros com uma distinção ocidental. Por outro lado, há também autores que falam, não, em África você sabe o lugar do homem e da mulher, há uma divisão muito demarcada dos papéis sociais e das funções sociais, né, é muito curioso que tem as duas posições, né, alguns que dissolvem o gênero e falam que não existe essas categorias e outros que afirmam que tem posições muito marcadas, essa é a característica da cultura, né, sobre isso eu queria perguntar também, é preciso ter a palavra para ter opressão de gênero? É preciso ter a palavra homem e mulher gentrificada desse jeito para ter opressão de gênero? E como você vê essa divisão de papéis muito específicos? Elas não carregam em si também cargas de opressão? É, pois é, eu acho que uma das coisas que assim, sempre me chama atenção nos textos da Oieronke e o Ivo Mi, não é a autora que eu mais trabalho e quero que aprofundir, mas uma das coisas que me chamam atenção é que ela diz justamente que o gênero não seria uma categoria pertinente para a história da África para, ela é parte dos urubás, mas eles tendem um pouco para todo o continente em oposição aos europeus, essa questão que o gênero não seria a categoria que organiza a sociedade, que é a categoria que organiza as sociedades africanas e particularmente as urubás seria a senhoridade, ou seja, o critério da idade e não do gênero. Depois ela começa a falar sobre o fato que na língua urubá não existem os termos de homem e mulher e ela fala de ana male e ana female dizendo na língua urubá não existe o gênero, ou seja, não são identificados papéis, posições sociais diferenciadas e derivadas da biologia. Existe só a palavra que define a biologia que ela chama de ana male e ana female ana homem e ana mulher ou seja, anatomia e fala de uma certa complementaridade que definiria essa ana male e ana female a partir da questão da procriação da mulher como mãe, enfim, a questão da maternidade e da gravidez. agora a minha questão se a dimensão de uma certa heterossexualidade marcante nesse caso me parece que ela introduz esse discurso de uma forma profundamente marcada pela heterossexualidade porque a relação homem-mulher como uma relação complementar justamente definida pela procriação então a partir desse papel da procriação de uma heterossexualidade normativa que ela vem introduzindo com esse discurso será que o gênero não reaparece? Porque o gênero também está vinculado com a heterossexualidade normativa com a norma heterossexual então no momento em que ela mobiliza uma relação profundamente heterocentrada dentro das comunidades africanas yurubás etc será que o que ela estava querendo jogar fora o gênero como justamente afirmação de uma também desigualdade de papéis e de posições entre homens e mulheres não acaba se reaparecendo de alguma forma atrás justamente dessa versão heterocentrada tão forte que ela coloca essa é um pouco a questão que eu colocaria em relação à argumentação da Existe tem uma feminista que eu gosto que é a Fatou So que é do Senegal e ela costuma colocar assim em breve para resumir o vasto campo da discussão sobre o gênero na África duas correntes uma seria essa corrente da que se refere à revista Agenda que é a revista da qual eu e vou me faz parte e que teria essa visão mais crítica sobre o gênero e centrada na questão das mulheres africanas a partir também de uma discussão sobre maternidade etc e a outra seria a posição de uma revista que se chama Feminist África Feminist África que é a revista da qual a Mina Mama foi foi enfim redatora chefe durante um certo tempo acho que não é mais ela mas enfim que é uma revista que endossa a categoria feminista que justamente nem todas as mulheres africanas nem todos os grupos que discutem em gênero na África encampam esta etiqueta de feminista porque mais uma vez segundo muitas essa seria uma concessão a um feminismo branco ocidental enquanto feminista África justamente defende ao mesmo tempo a luta feminista ou seja o reconhecimento da questão sendo a existência de uma desigualdade em termos de gênero de uma disparidade entre homens e mulheres nos vários contextos africanos e ao mesmo tempo a necessidade de traduzir de adaptar contextualizar o discurso feminista nos contextos africanos criticando também uma centralidade ou a prevalência de um feminismo branco eurocente que obviamente também não poderia ser aceito nos contextos africanos mas que isso não significa necessariamente jogar fora a categoria de feminista a categoria de gênero de homem e mulher como correspondentes a posicionamentos sociais que estão em uma dimensão de desigualdade de disparidade entre homens e mulheres entre eles então essas seriam as duas correntes principais da discussão sobre gênero em África uma que justamente não se reconhece como feminista e outra que se reconhece como feminista e tenta criar um diálogo entre o feminismo transnacional e as problemáticas específicas dos países africanos dos contextos africanos enfim então a linha da Yerunque também ela questiona justamente a pertinência do termogênero da categoria gênero e ela questiona também a ideia de patriarcado dizendo que também a ideia de patriarcado seria uma questão que não explica traduz a formação social da maioria das culturas africanas das sociedades africanas e aqui me vem na mente uma autora que trabalha aqui no Brasil que é uma antropóloga argentina mas que teve um papel muito importante na lei de cotas aqui no Brasil que ela coloca essa ideia de um patriarcado de baixa intensidade ou seja ela diz não concordar com o Yerunque o Yevumi nesse sentido de dizer que a África precolonial não seria marcada pelo gênero não seria marcada pela desigualdade entre homens e mulheres então não seria marcada pelo patriarcado mas que haveria um patriarcado de baixa intensidade é um patriarcado diferente com certeza do que se tornou ao contato com a colonização com as sociedades europeias com a maneira em que os europeus lidavam e lidam com o gênero então nesse sentido eu acho interessante essa postura da Segato porque ao mesmo tempo em que ela não gosta de teses que viriam a criar uma origem perfeita tipo a África antes da colonização como um lugar onde não existiria opressão de gênero não existiria opressão das mulheres o patriarcado etc ao mesmo tempo salvando a ideia que é super importante que de qualquer forma o contato com a Europa o contato com a colonização todas as destruções culturais que a colonização implicou mexer profundamente também nas posições de gênero isso com certeza então viria a alterar um patriarcado original original um patriarcado local diferente do patriarcado europeu criando uma certa frição violenta que com certeza teve efeitos nefastos em particular sobre a condição das mulheres africanas mas que isso não significa que os contextos precoloniais não vivessem formas de desigualdade ou enfim de patriarcado embora diferentes que isso veio a se tornar no contato com os europeus com os colonizadores enfim essa me parece ser uma estratégia e uma leitura interessante para não como dizer criar esse mito de uma origem aliás quando eu falo também sobre a questão da homossexualidade dizendo na África precolonial existiam formas de homoafetividade existiam formas de homoerotismo eu não estou dizendo que a África precolonial era o paraíso para essas identidades para esses grupos o nível de tolerância de incorporação dessas pessoas que eram chamadas diferentemente nos diversos grupos étnicos etc que tinham também um papel social diferente nas diferentes culturas etc implicavam às vezes formas de aceitação às vezes formas de menor aceitação então não se trata de reverter como fazem certos certos autores e dizer que agora não é mais a homossexualidade que seria estrangeira e que viria de fora mas seria a homofobia existia também forma de rejeição nos contextos africanos dessas formas de homoerotismo mas também essas formas de homoerotismo existiam e às vezes podiam ter até um papel social como por exemplo Yandau Du na Nigéria no norte da Nigéria onde essas figuras de homens mulher podiam ter um papel dentro das cortes enfim então uma certa aceitação por parte da sociedade da época enfim então isso é muito complexo eu não gosto nem em geral de criar mitos originários e de mostrar o contrário que a origem é muito mais complexa e que não é nem toda de uma forma nem toda de uma outra então pode haver um patriarcado diferente do patriarcado europeu que entra em colisão e produz na certa forma de violência particularmente forte na relação das mulheres africanas e pode haver forma de homofobia o grau de aceitação diferentes dessas formas de homoerotismo nas sociedades africanas anterior à colonização mas sem criar por outra vez um mito de uma África enfim que seria o paraíso das minorias sexuais como diríamos hoje que seria uma leitura eu acho complicada Catarina eu só tenho pergunta difícil para você porque você falou que não gosta de criar mitos originários e tal e tem um artigo seu muito interessante que eu acho que é de uma produção mais antiga que chama Existe uma psicanálise sem édipo e quando você tem um texto você cita uma nota do Fanon no Condenados da Terra lá no capítulo 6 que o Fanon fala mencionamos rapidamente que não nos foi dado constatar a presença manifesta da pederastia na Martinica isso é devido sem dúvida à ausência do complexo de édipo nas Antilhas conhecemos o esquema da homossexualidade e reticências e o Fanon está tratando uma imagem psicanalítica da homossexualidade caracterizando ela como algo ocidental e branca a psicanálise sobrevive a esse tipo de deslocamento cultural fazer uma psicanálise desses outros espaços transforma também a psicanálise em algo sobre sexualidade e poder na dimensão queer como é que você vê esse deslocamento eu estou te fazendo essa pergunta porque o aluno veio me perguntar isso para mim esses dias em sala de aula eu falei olha só estão me perguntando sobre édipo se sobrevive essa questão da Caterina então eu faço isso um pouco nesse momento a jejum de leituras psicanalíticas recentes vou te confessar que não estou mais trabalhando muito nessa direção mas eu sei que hoje apesar da psicanálise ter sido um campo bastante refratário a essa questão do pós-colonial do decolonial ter chegado talvez um pouco tarde a incorporar essas reflexões críticas justamente a partir de uma leitura mais universalizante do édipo a partir daquela conformação da família ocidental burguesa enfim das sociedades europeias do século 19 mais uma vez mas que estaria hoje estaria hoje no seio da psicanálise uma série de preocupações para uma leitura mais pós-colonial eu vi um congresso em Paris ao qual não pude ir que aconteceu no ano passado em Paris 7 que era justamente sobre essa questão de como pensaram na psicanálise desde uma perspectiva descolonizadora enfim e tem textos que começam a ser produzidos que contestam essa ideia de uma universalidade do édipo tanto na vertente justamente isso mais Butler a questão das famílias homoparentais que também já são uma contestação crítica dessa questão da universalização do édipo segundo aquela forma que o próprio Freud apresenta a partir de um modelo familiar especificamente heterossexual então como repensar isso à luz das novas formas de família homoparentais onde tem duas mães dois pais duas mães e dois pais enfim as várias formas de homoparentalidade e hoje em dia também a luz de diferença cultural onde a família justamente não se apresenta necessariamente da mesma forma que a família mononuclear que é uma família de tipo ocidental o qual também é interessante nesse debate sobre a África porque justamente muitos desses líderes religiosos nos países africanos falam que a homossexualidade seria a fim da família enfim viria destruir a família e quando eles falam de família parece que eles estão falando daquela família mais assim europeia pai, mãe e filhos que é centrada justamente na heterossexualidade no modelo europeu burguês do fim do século de 19 então isso é interessante porque mais uma vez mostraria como essas questões e debates nos países africanos eles são importados de debates ocidentais que seria um pouco essa tese da origem da presença nos debates africanos do papel dessas igrejas evangélicas norte-americanas que reproduzem aquele discurso que o discurso que eles têm nos Estados Unidos pensando que isso necessariamente se aplique ao que seria a situação na África até porque ao nível por exemplo das questões sobre a família os próprios autores africanos eles dizem muito especificamente que para eles a questão do casamento LGBT a questão da homoparentalidade não são ainda questões que se colocam como prioritárias para os países africanos porém por exemplo o projeto de lei na Nigéria que foi discutido no final da primeira década do século XXI se não eram nas datas fala de projeto de lei contra o casamento homossexual agora na Nigéria para os militantes da dissidência sexual nigerianos nunca foi questão de casamento de casamento gay para eles porque a prioridade eles dizem é a sobrevivência então teria como um passo mais à frente que não está sendo posto por eles então isso seria uma expressão justamente de como esse debate é importado enfim agora estou fazendo uma discussão sobre esse ponto mas para voltar ao tema da psicanálise sim eu acho que hoje a psicanálise também está se abrindo a essa questão da uma releitura contextualizada nos termos das diferenças culturais e como justamente o próprio édipo o próprio drama do édipo pode se dar de formas diferentes em diferentes contextos socio-históricos eu agora não tenho aqui na mente uma referência para te dar eu acho que a Rita Segato que citei antes ela trabalhou e trabalha com essa questão também mas ela não é uma autora africana nem negra eu posso pesquisar mais sobre essa questão do édipo africano porque na questão literalmente foi colocada só como curiosidade a gente entrevistou aqui o Christian Dunker e ele faz um diálogo com a antropologia o perspectivismo ameríndio ele faz esse diálogo eu vou fazer uma última questão dessa primeira parte só para a gente fechar a primeira parte depois tem mais perguntinhas ainda menores mas essa primeira parte é que é comum a crítica ao discurso queer como se o discurso queer enfraquecesse as perspectivas identitárias enfraquecesse o feminismo ou o movimento negro propriamente num contexto brasileiro onde o racismo é estrutural e dissimulado existe uma resistência em relação ao movimento queer como se a ideia de identidade fosse um essencialismo estratégico politicamente estratégico sobre isso eu queria perguntar como você tem vivenciado isso na Unilab como você tem trabalhado essas questões e como você tem percebido a diferença entre recepção se há diferença entre recepção entre os brasileiros e os estudantes que vêm de África então para situar a primeira parte da pergunta Marcos sim eu diria que efetivamente aqui no Brasil tem muito essa crítica porque a teoria queer ela nasce como na contestação da dimensão identitária que era muito presente no movimento gay e lésbico anterior dos anos 70 por exemplo era um discurso realmente centrado na dimensão da identidade gay do orgulho gay enfim nessa questão da identidade homossexual a crise da AIDS já nos anos 80 veio questionar essa versão da identidade da identidade gay porque nesse momento uma leitura identitária da questão gay da posição gay do ser gay aliás foi feita muito pelos correntes homofóbicas que voltaram a patologizar os homossexuais como os principais veículos da AIDS da AIDS se percebeu que o discurso identitário defendido pelo próprio movimento gay era meio que um tiro no pé porque era o mesmo discurso que os homofóbicos usavam para estigmatizar os homossexuais como os portadores por excelência da nova doença então na onda dessas discussões que seguiram a crise da AIDS os movimentos como Act Up outros movimentos que encararam essa crise fundamental da AIDS é que surgiu essa questão de um discurso contra-identitário que justamente foi a posição que a Turia Queer adotou que a identidade é uma construção social não é essencial não é uma estrutura pré-constituída predada ao nível natural a origem de uma essência estável mas que tudo justamente é produzido pela performatividade pela repetição como a Prima Basterer fala então há uma instabilidade das identidades que não são algo essencial e natural mas que elas se constroem expostas através dessa prática agora no contexto brasileiro tem um texto do Richard Miskowski mais uma vez que explica um pouco isso pelo fato que a Teoria Queer ela foi introduzida muito pela academia enquanto nos Estados Unidos ele diz há uma dinâmica dupla tem a academia mas tem também um movimento por exemplo um dos movimentos anti-AIDS é Queer Nation que aliás tem um nome um pouquinho mais identitário mas enfim que foi um dos movimentos de luta contra AIDS que mobilizaram o termo Queer aqui no Brasil a Teoria Queer chega mais tarde e chega muito pela academia então chega pelos contextos mais elitizados brancos enfim intelectualizados então todo esse discurso da identidade como algo que não é fixo que não é rígido passa muito pela discussão filosófica que é muitas vezes mal recebida pelos movimentos de base que acusam os Queer de intelectualismo de academicismo etc então tem muito isso e tem essa questão também de que como a gente vai construir políticas públicas isso por exemplo na época do PT dos governos de Lula e Lima como a gente vai construir políticas públicas para os LGBTs se a gente diz aos aos interlocutores do Estado dos gestores etc não mas não tem identidade identidade fluida na categoria indivir obviamente os gestores vão dizer se vocês não tem identidade não tem como dar para vocês para fechar uma política específica para a condição que é de vocês então estrategicamente justamente era preciso também abrir mão de uma certa discussão mais teórica mais filosófica mais intelectualizada para atingir para dialogar com gestores públicos e com o Estado e dizer exatamente quem ele era e quais políticas públicas os atenderiam de forma mais completa então é um pouco isso eu tento sempre assim falar para os alunos que isso é uma questão meio aberta aqui no Brasil porque a partir do ponto de vista mais acadêmico a gente gosta de refletir sobre essas categorias mais em termos teóricos mas que no momento em que é preciso depois organizar políticas públicas para pedir direitos para atender uma certa população efetivamente fica difícil manter um discurso excessivamente intelectualizado de crítica a essa ideia de identidade porque isso pode vir a ser contraprodutivo no diálogo com o Estado e os gestores enfim esse é o primeiro aspecto diria da pergunta agora o segundo aspecto sobre os africanos e os brasileiros em sala de aula eu tive umas experiências bem legais com com os alunos africanos alguns que assistiram as disciplinas que eu dou sobre gênero sexualidade teorias feministas e queer alunos muito interessados a discutir a entender até desconstruir certas ideias mais assim tradicionais enfim então acho que com certeza assim muitas vezes a gente tem questionado tem dialogado sobre esse tema né tem homossexualidade na África tem enfim essas identidades esses grupos esses posicionamentos existem são visíveis ou não né e sempre assim tem alunos que inicialmente contestam isso dizer não isso não na África não tem etc mas depois ah não mas aquele meu tio espera aí aquela minha tia aquele meu vizinho né então eles vêm descobrindo efetivamente que esses grupos existem né e eu mostro também sempre né o African Reader outros textos né que são produzidos por africanos né discutindo sobre essas questões para mostrar que efetivamente essas esses grupos tem sim né uma existência nos contextos locais embora com às vezes com significados e características que podem não ser né as mesmas do Ocidente né mas eu leio bastante assim em termos bastante positivo esse diálogo com os estudantes africanos né claro que provavelmente quem escolhe de fazer uma disciplina como teorias feministas e psicologias da dominação por exemplo ter uma disposição mais de interesse até pessoal para discutir né esses temas mas enfim eu vejo que é um diálogo absolutamente rico e interessante com nossos alunos né como eles vêm descobrindo efetivamente a existência né dessas pessoas dentro das próprias comunidades só faltou assim eu acho que é importante porque eu perguntei sobre os brasileiros os brasileiros vão ficar perguntando os brasileiros sim tem muito essa questão em particular de alunos que justamente acompanham mais o debate dos movimentos sociais justamente essa assim desconfiança em relação ao queer né tanto pelo viés da branquitude pelo viés de ser ainda interpretada aqui no Brasil como na teoria branca como na teoria oriunda do norte global né então uma forma de reprodução de uma violência epistêmica nesse sentido tanto também pelo fato de parecer não atender né a uma exigência mais imediata dos movimentos tanto do movimento LGBT por um lado quanto do movimento negro né do outro por exemplo que é essa mobilização de uma identidade né mais fixa mais enfim mais definida se não fixa né mas definida como uma condição sine qua non para poder mobilizar essas políticas públicas né então essa questão tá na professora mas se não é uma identidade como que a gente vai poder né mobilizar o Estado o Estado e os gestores públicos para pedir essas políticas públicas para pedir que elas atendam determinado tipo de público que precisa justamente se identificar perante o Estado para para poder justamente exigir né a aplicação de de certas políticas públicas que respondam a necessidades bem específicas mais uma vez né então no sentido que a questão vem se colocar e também uma certa crítica né como você sabe que os alunos fazem um academicismo a uma postura mais intelectualizada né que às vezes eu tento redimensionar porque acho que hoje é preciso também voltar um pouco a teorizar a meu ver né especificamente hoje perante a um governo a um desgoverno absolutamente anti-inteletual anti-teórico anti contra as universidades etc acho que a gente vai precisar recuperar um pouco com esse marco na reflexão crítica teórica para enfim não cair em um anti-intelectualismo anti-academicismo que acaba depois sendo contraprodutivo né e rejeitar qualquer forma de elaboração até filosófica etc enfim mas isso é outra questão eu acho que aí você já apontou um monte de coisa que a gente pode seria outra conversa os perigos das identidades fixas e vamos eu vou terminar então essa primeira parte da nossa conversa e eu vou passar para a segunda parte que a segunda parte são perguntas que pedem respostas mais curtas que a gente está fazendo para todos os convidados são três perguntinhas simples respostas mais curtas então primeira pergunta o que é filosofia? o que é filosofia? eu diria que é uma atitude de questionamento crítico para mim é muito importante essa dimensão da questão permanente da crítica de tudo aquilo que é dado supostamente uma vez por toda que se coloca como uma autoridade uma tradição de algo inquestionável nesse sentido eu sou bastante assim castoriadiana embora castoriadiana seja um autódromo extremamente problemático para discutir tanto gênero sexualidade quanto questões pós-coloniais raciais etc mas nesse sentido acho que recuperar um pouco dessa dimensão da crítica da questão do questionamento da interrogação permanente possa ser interessante especificamente em um momento em uma conjuntura histórica como a que a gente está vivendo hoje enfim não sei se a segunda pergunta eu já vou para a segunda já tenho a primeira qual a filósofa ou filósofo que mais lhe impressionou daqueles que conheceu pessoalmente que conheci pessoalmente filósofo professor de filosofia eu conheci até a Bar conheci em um evento em Paris ela tinha vindo para dar uma conferência e consegui falar duas palavras com ela então posso ter falado a Bar mas para ir um pouco mais na direção das problemáticas que hoje são mais assim minha enfim de certa forma pelo menos né mas que mais poderia citar que eu conheci autores franceses talvez né filósofos assim na Bédica eu não assim não lembro mais os colegas da faculdade de filosofia mas talvez ah talvez que eu assistia na conferência também o Tony Negri lá lá em Paris uma figura bem interessante também da filosofia contemporânea na reflexão de esquerda enfim crítica e qual a filósofa o seu filósofo favorito oxi olha quando eu era jovenzinha eu escolhi de fazer filosofia eu gostava muito de Sócrates estava muito apaixonada interessada pela história de Sócrates o processo que ele sofreu etc então foi uma figura que pelo menos vamos dizer na minha infância filosófica ou na minha juventude no momento da escolha da faculdade assim teve uma certa um certo peso apesar de depois eu ter trabalhado sempre nas pesquisas na filosofia no campo da contemporaneidade de Levinas Samuel Loponti a Castoriados que foram autores super importantes para a formação minha assim mais madura tanto da tese de Laura que seria justamente a nossa nosso TCC lá na Itália que eu trabalhei sobre Manuel Levinas quanto no doutorado no DOA antes também onde a questão foi mais foram mais outros autores da fenomenologia e particularmente o Merleau-Ponty e depois o cruzamento com o pensamento do social histórico por parte do Castoriadis enfim esses foram os autores mais da maturidade vamos dizer é isso chegando até a filósofo mais e filósofas mais centradas na questão tanto de gênero cavareiro a própria Simone de Beauvoir né ou nas questões mais de raça como Mi Bembe por exemplo é você não tem favorito você tem um leque uma salada mas então tá vamos então para a última parte que são as indicações eu pedi para você se você tem algumas indicações para os ouvintes de de filme livro o que você quiser indicar para os nossos ouvintes então tem o livro que a gente fez a tradução de gente pessoal do do FEMPOS no grupo de pesquisa que é o livro Traduzindo África Queer que foi publicado pela leitora Adé Vires aqui de Salvador em 2018 né e que justamente reúne alguns textos é artigo de autoras e autores africanos né sobre essas questões de sexualidade e de gênero enfim né nos contextos africanos um segundo volume está em preparação mas ainda precisa ser entregue para a própria de Vires bom tem o Queer African Reader que é em inglês que para mim é o texto base né que é um livro que foi publicado para a Pabazuka Prece em 2013 a Pabazuka Prece é uma editora africana progressista que trabalha sobre essas questões não especificamente sobre gênero e sexualidade mas em geral sobre os movimentos africanos né e bom também o campo da sexualidade e do gênero é contemplado outra coletânea africana Reclaiming African né que foi publicada em 2014 por uma autora sul-africana que é a curadora né Zetuma Matebene quanto a filmes há filmes mas uma vez aqui no campo mais das questões que eu trabalho são filmes em inglês né tem sobre a questão das igrejas evangélicas que eu mencionei antes tem um documentário realizado por um realizador que é afro-americano o título desse documentário é God Loves Uganda Deus Ama Uganda é um documentário muito bom muito forte sobre a chegada em Uganda das igrejas evangélicas particularmente de uma igreja norte-americana que é a International House of Prayer né e o papel nefasto né como eu já disse na perpetuação de um discurso homofóbico em Uganda tem outro filme sobre Uganda que é sobre um militante gay ugandense que foi morto em 2011 com David Cato que se chama que é o termo usado para dizer gay né em uma das línguas ugandenses né e um documentário que trata em particular da mobilização do David Cato né e do papel que ele teve nessa luta em Uganda né existem outros só que a maioria está toda em língua inglesa né porque justamente mais uma vez se trata dos países africanos de colonização britânica né que eu saiba em língua portuguesa não existe nada não mas esses dois eu acho que são muito bons para entender a realidade pelo menos do caso da Uganda né que é um caso bem específico né mas exemplificativo e toda uma realidade que caracteriza esses países africanos de colonização britânica pelo menos tá ótimo eu vou vou fazer as indicações também e aí eu vou já aproveitar para indicar para o ouvinte para pesquisar os seus artigos e quem for pesquisar vai ver tem vários artigos que você escreveu e a pessoa que for pesquisar vai perceber que eu fiz o dever de casa na pauta tem muita coisa que a gente debateu aqui que está nos seus artigos né e aí o livro que você falou estou traduzindo a África Queer que é seu da Clarice Goulart Parades da Isma da Lena Santos Amâncio ele está também disponível na internet para o pessoal procurar vai encontrar também o livro para baixar eu encontrei aqui um livrinho também que eu acho que é interessante Marcas da Diferença no Ensino Escolar do Richard Miscolce que você citou sim 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 sobre o Queen em geral na verdade que eu pensei que era sobre mais sobre sobre a África sobre o Queen em geral com certeza que no Brasil tem muita coisa tem o Richard Miscolce tem a Guacira Lopes Louro que é uma professora da Faculdade de Educação do Rio Grande do Sul aqui na Bahia tem o Leandro Colling da UFBA que publicou várias coletâneas a partir do grupo de pesquisa do Lico Cuis UFBA enfim a literatura queer aqui no Brasil é muito vasta tem a Berenice Bento que trabalha sobre as questões de transexualidade a Larissa Pelúcio enfim vários vários autores interessantes com certeza sobre um queer em geral né sim sim eu vou indicar um podcast também em inglês que eu encontrei agora também da Celite Ian chama Afroqueer é um podcast que ela conta histórias histórias específicas de comunidades de pessoas que são queer em África pra desmistificar as narrativas modelo que a gente realmente tem sobre homofobia sobre visões muito reduzidas sobre como é essas questões em África ela fez uma seleção de histórias durante muito tempo e parece que há dois anos ela montou esse podcast eu acho que é uma referência interessante tá em inglês mas quem puder aí tem dois dois livros e dois filmes que eu vou indicar também os livros são um dia vou escrever sobre esse lugar do Bini Avanga Wainaina que é um queniano que é queer também que ele vai ter toda uma história sobre assumir sua identidade sexual que é muito interessante e um outro livro chamado Caderno de Memórias Coloniais da Isabela Figueiredo que é uma escritora branca portuguesa que conta toda a sua infância e o processo que coincide com o processo de independência de Moçambique também é um livro muito interessante para situar questões de identidade e pensar na perspectiva mais pós-colonial também filmes tem dois filmes recentes um de 2017 chamado Os Iniciados John Trengov da África do Sul o título é Encheba o título original que é bem interessante eu não vou antecipar a história narrativa e tem outro filme chamado Rafik que é de 2018 o diretor é o Anuri Kayu não sei se é homem ou se é mulher no seu gênero aqui não sei especificar mas trata o primeiro Os Iniciados tem uma perspectiva homoerótica o Rafik trata de uma relação entre duas mulheres dentro do Quênia o primeiro na África do Sul o segundo exatamente esse filme é também muito interessante Rafik eu vou indicar a última indicação eu vou indicar o álbum do Renato Russo Equilíbrio Distante porque eu fiz todo um livro sobre legião urbana e quando eu escrevi sobre legião urbana eu não trabalhei os álbuns solos do Renato Russo que o primeiro dele é o Stonewall Celebration Concert que ele celebra Stonewall todo cantado em inglês mas cantado para o namorado dele ele coloca os pronomes no masculino e depois ele faz um disco italiano Equilíbrio Distante remetendo as raízes dele porque ele era de família italiana só que o que é interessante e a indicação vai não só porque a Caterina é italiana mas que é interessante o seguinte que ele percebia no momento de crise do Brasil no começo da década de 90 e ele percebia a ameaça fascista na situação em que o discurso sobre família estava sendo apropriado pela direita como se só a direita pudesse ter direito a ter família e a família só pudesse ter um tipo de modelo de família então ele resolveu fazer esses álbuns para celebrar a relação dele com a irmã dele cantar o amor em relação ao namorado dele e nesse segundo álbum Equilíbrio Distante cantar uma forma de afetividade que vá para além desse modelo reduzido então eu acho bem visionário e depois quem quiser ouvir tem uma música chamada Gente que eu acho maravilhosa porque resume esse projeto dele de pensar outras formas de afetividade pensar que o mundo não é isso que a gente está vendo o mundo é mais do que isso e ele vai buscar essas raízes italianas dele para buscar inspiração então a gente está terminando essa entrevista aqui eu queria agradecer muito a Caterina vou deixar de público minha admiração e eu acho que é um orgulho trabalhar com você por tudo que você tem produzido daqui a um tempo o pessoal vai procurar saber mais sobre a Unilab e com certeza eles vão saber que vão encontrar o seu trabalho e toda a produção que você tem desenvolvido todas as publicações e todo o diálogo que você tem produzido sobre temas que são muito importantes então é isso eu queria então deixar a palavra para você para você se despedir para você divulgar o que você quiser muito obrigada Marcos sou eu que te agradeço infinitamente gostei muito dessa conversa bem aberta diálogo bem legal parabéns pela iniciativa desses podcasts que são super interessantes vou acompanhar os outros que você tem feito e que vai fazer e te agradeço infinitamente vamos continuar essas parcerias diálogos na Unilab mesmo nessa conjuntura se está complicada mas enfim vamos em frente e continuando essas trocas tá tá ótimo Peterina muito obrigado muitíssimo obrigada esta não é a versão correta dos fatos ei mãe estava descansando minha cabeça em seu ombro aquela última tarde antes de morrer ela estava deitada na cama do hospital Kenyatta tratamento intensivo estado crítico Olá porque dessa vez não estarei longe na África do Sul fudendo tudo do meu jeito caótico vou chegar na hora e estar lá antes dela morrer meu coração chega na hora estou segurando a mão de minha mãe morrendo levanto sua mão sua mão deve estar inchada pela diabetes seus órgãos estão falhando ei mãe oh minha mente soluça meu coração estou sussurrando em seus ouvidos ela está desperta escutando amor suave e calmo minha cabeça ao alcance de seu hálito ela é tão grande minha mãe neste mundo tão próxima do outro mundo cada respiração lenta mas estável como deve ser inspira ela pode suportar tudo vou sussurrar mais alto na minha ideia sopro para ela ela escuta mesmo que já não escute ela consegue mãe vou dizer mãe é vou dizer soa tão fácil soa tão fácil um sopro de voz um barulho vindo da minha boca e ela expira meu coração engasga cortante e agora minha cabeça grita cortante tão tão sentida tão tão furiosa nunca te abri meu coração mãe você nunca pediu só na minha cabeça digo isso não na minha boca mas com certeza o salto na minha respiração e no meu peito aqui do lado dela foi percebido ela está mais próxima de mim ninguém ninguém nunca na minha vida escutou isso mãe nunca mãe eu não confio em você mãe e eu puxo o ar com força prendo o embolado ao redor do umbigo e deixo o sair devagar e constante limpo e sem tropeços na minha boca alto e claro por sobre o ombro até chegar nos seus ouvidos sou homossexual mãe julho 2000 esta é a versão correta dos fatos estou vivendo na África do Sul sem ver minha mãe há 5 anos apesar dela estar doente porque estou com medo e vergonha e porque em breve completo 30 anos e vou ficar sem visto para voltar se sair daqui estou transtornando tudo para ajeitar minha vida e poder vê-la mas ela está em Nakuru em colapso e vão levar seus rins ao hospital Kenyatta em Nairobi onde há um aparelho de diálise e uma tempestade tropical de especialistas esperando por ela parentes parentes vão correr para vê-la os órgãos vão falhar e os aparelhos vão entrar em ação estou com pressa ajeitando tudo para sair da África do Sul ainda falta dois dias para conseguir deixar o país pegar um voo internacional quando na manhã do dia 11 de julho de 2000 meu tio liga perguntando se estou sentado ela se foi Ken quero ligar para a titia Grace na reunião de família em nanosegundos para dar um jeito urgente de chorar no papai mas eles dizem que ele está chorando relampejando e trovejando em seu carro 505 nos cantornos de Nairobi porque sua mulher morreu e ninguém consegue encontrá-lo há dias três dias atrás ele me disse que era tarde demais para ir vê-la me disse para não correr o risco de perder a autorização para voltar à África do Sul indo para o seu funeral eu não devia ficar viajando despreocupadamente com esse meu jeito artista sem documentos Kenneth ele me repreende no telefone não pode arriscar ser deportado diz e perder tudo mas a minha mãe tenho 29 é 11 de julho de 2000 eu Bini Avanga Wanaina sendo bem honesto juro que sei que sou homossexual desde que tinha 5 anos nunca toquei um homem sexualmente já dormi com 3 mulheres na minha vida uma delas deu tudo certo apenas uma vez e com ela mas no dia seguinte não pude vai levar 5 anos após a morte da minha mãe até que eu encontre um homem que me faça uma massagem e um pouco de sexo rápido pago em Earl's Car Londres e estarei livre vou contar a meu melhor amigo que vai me surpreender me compreendendo sem compreender vou lhe contar o que fiz mas não que sou gay não consigo dizer a palavra gay até ter 39 4 anos depois daquele breve contato com massagem hoje é 18 de janeiro de 2013 e tenho 43 de qualquer modo não será uma tempestade de diabetes que vai matar a mãe no centro de terapia intensiva do hospital Kenyatta antes de eu dar os primeiros passos para pegar um avião e ir ficar ao seu lado alguém a enfermeira vai deixar uma pequena janela aberta na noite antes de ela morrer no frio de julho do hospital Kenyatta é meu aniversário hoje 18 de janeiro de 2013 dois anos atrás a 11 de julho de 2011 meu pai teve um derrame intenso que causou morte cerebral em minutos exatamente 11 anos depois do dia em que minha mãe morreu seu coração ainda bateu por 4 dias mas ele não tinha como saber tenho 5 anos ele está ali de macacão embaraçado seu peito é uma trilha de estrada de ferro com marcas de suor e pequenas contas de pelo tudo nele é lento suave marcas marrons num dente quebrado e um longo sorriso sem fim bom pra mim o modo lento como se move porque transpareço ao movimento das pessoas e posso tropeçar tão facilmente e cair em resmungos e temer junto a estúpidos um sorriso longo e fácil ele me levanta no ar e balança ele cheira a diesel e o mundo em que os outros se movem desapareceu estou longe de tudo e de todos pela primeira vez na minha vida é glorioso e logo um túnel de medo nada nele trava como um trator ele sobe firme qualquer montanha se ele for embora agora comigo vou com ele pra sempre sei que se ele me devolver ao chão minhas pernas não vão poder se mexer estou tão envergonhado me interrompo o abraço saio fora de perto dele e o evito para sempre por vinte e tantos anos continuo abraçando sem jeito os homens a sensação vai voltar mais forte mais firme com sete anos talvez certa vez com outro lento fácil jogador de golfe no clube de golfe de naruco e estou tremendo porque ele apertou minha mão então estou chorando sozinho no banheiro porque o retorno dessa sensação de repente me fez isolado e solitário a sensação não é sexual ela vem e me acerta em cheio é esmagadora ela quer fazer um lar vem a cada par de meses como um surto de malária e me deixa abalado por dias confuso por meses não faço nada quanto a isso tenho cinco anos quando me fecho numa felicidade turva que não pede nada a ninguém aéreo doce estou grato por tanto amor dou mais do que recebo frequentemente posso ser egoísta me masturbo muito sem nunca permitir me rachar e deixar crescer o coração não toco homens leio livros amo tanto meu pai meu coração está aprendendo a se dilatar sou homossexual ei gostou do nosso episódio apoia a gente lá no Catarse é só cinco reais por mês o preço de um cafezinho ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil catarse.me barra filosofia underline pop a gente lá no Brasil não me reforço e aí o o o o Obrigado.